Oi pessoal, tudo bem com vocês? Assim como eu prometi, eu vim mostrar pra vocês o córrego Eu vim mostrar pra vocês o córrego Sou a Luzia Farias, pra quem tá chegando agora, deixa aí um like pra tá ajudando O meu canal crescer Esse é um córrego que fica a 12 quilômetros da minha cidade A Chai tá doida pra pular ali, eu tô com medo dela cair aqui nessas águas Eu trouxe ela comigo Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela Gente, eu achei ali, é louca pra vir aqui, onde que eu tô Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela Gente, eu vou pular aqui, vocês acreditam que eu vou pular aqui? Força aí pra mim não cair Ui, pulei Ô Chai, você quer dar um mergulho nessa água? Chai, olha como ela fica feliz Gente, o tempo tá voltado pra chuva E lá onde fica a cachoeira, tá cheio de gado lá, de boiada Cheio de bezerro Então eu não fui não Porque vai que eles me estranham lá com o cachorro E avançam em mim, então eu não fui As florzinhas da beira da água Amarelinhas Gente, a florzinha do mapa Ué, que coisa mais lindinha, gente Que coisa mais de perfeição, olha, de Deus A outra aqui, olha Olha essa Coisa mais linda Coisa mais linda Isso é relaxante Bom pra alma Gente, isso daqui é no meio de uma massa Ok Espero que vocês tenham gostado Um abração para todos vocês Nosso Deus é tão maravilhoso Deixar essas maravilhas para nós Então fiquem com Deus e na paz Tchau para todos vocês